Tá muito sinistro isso aqui, Luan. Olha, olha a casquinha de aranha, cara. Ô Douglas, tá esquecido. Ô Luan! Que isso? Luan! Luan, não! Não! Não, Luan! Sai daí, mano! Sai! Pelo amor de Deus, Luan! Vai lá! Vai! Mano, vai! Luan! Não! Que? Tá acontecendo, meu Deus! Sai daí! Sai daí, Luan! Ela tá... Ela tá te dominando, mano! Sai! Sai, mano! Sai! A porta não quer abrir! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Nossa, mano, esqueci a mão. Peraí! Peraí! Vai! Vai, vai! Bata o Luan! Eu vou pegar ela agora! Agora eu vou! Eu vou! Cadê você? Cadê você? Cadê você? O que você fez com meu amigo? Ah! Mano! Ela sumiu, velho! Ela sumiu, meu Deus! Ela sumiu! Ela assaltou a coisa aqui, ó! Ela sumiu aí!